Olá pessoal, eu sou o Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Molinos Visita. Hoje eu tô no Miobo do Anália Franco, um dos prédios mais luxuosos que existe aqui no bairro. Tô no Monte Verde, planta de 374 metros e esse aqui, de todos os apartamentos que eu já vi aqui no prédio, há mais aí, vamos falar de uns 5 anos pelo menos no mercado, esse tá sensacional, é o mais bonito, um estilo minimalista, um estilo moderno. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por todos os detalhes, e se assiste até o final do vídeo, vai valer a pena. Vou iniciar falando do conceito do living todo integrado que tem aqui nesse apartamento. Você já consegue ver aí pela filmagem, pela câmera, sem eu explicar muito, a amplitude inteira que tem os cômodos aqui distribuídos nesse imóvel. Originalmente não é assim, vou pedir a sua atenção para você ver, por exemplo, essas partes que formam essas entradas e se imagine isso aqui tudo sendo parede e foi tudo aberto, o piso foi nivelado, atualizado para um piso mais moderno, a gente tem também a varanda atualizada, o apartamento ficou contra a cara. O que é o legal aqui? A gente tem um estilo bem minimalista de mobiliário, então você tem as peças com um design muito marcante, um design muito presente e ao mesmo tempo elas não deixam o ambiente carregado. Olha, por exemplo, que gostoso tá essa sala de estar, é uma sala de estar muito boa para você receber pessoas, tomar seu café, ter uma troca, uma conversa aqui, a iluminação também muito bem distribuída, muito difusa para não ter nada muito exagerado. Os tons do apartamento também conversam muito bem, porque você repara, por exemplo, que essas paredes, elas não são um tom branco padrão nos apartamentos, você tem um cinza, um cinza elefante muito moderno, é uma das cores aí que estão mais em altas hoje na arquitetura, no design, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa sala de estar muito boa com ar-condicionado. Caminhando para cá, a gente tem uma sala de lareira barra sala de TV, por quê? Além dela ser bem isolada, aqui tem a parte da lareira e aqui a parte da televisão também, que transforma esse cômodo num cômodo muito confortável, muito interessante, um bom sofá, né? Um espaço bem recluso para você que quer ter essa diferenciação em relação à sala. E por que eu estou falando isso, né? Essa privacidade, essa diferenciação em relação à sala? Porque a gente tem na outra ponta um espaço também de TV, mas que aí você já tem a comunicação com toda a sala mais fácil. E por que isso é interessante? Ah, estou fazendo um churrasco aqui, ou estou fazendo alguma coisa, eu quero assistir uma TV aqui, quero assistir um jornal. E lá na outra sala de TV tem o pessoal assistindo um Netflix, assistindo um filme. Você tem essa diferença e os dois estão bem privados, né? Olha só que interessante esse espaço. A gente já tem tons de madeira, branco, uma iluminação bem legal, sofá super confortável, uma televisão enorme e a ligação com a parte da área externa. Aqui, se você também quiser empilhar os vidros e deixar bem privado, você consegue, porque você tem essa possibilidade aqui de fazer esse empilhamento todo com esses vidros todos aí mais escuros, né? A gente caminha aqui em direção à parte da varanda e chega em um ambiente bem legal aqui do Monte Verde. Para vocês entenderem um pouco, originalmente o Monte Verde, esse espaço que vocês estão vendo atrás de mim, como um jardim de inverno, as pessoas tinham as piscinas, o prédio foi entregue com piscinas na varanda. Só que a maioria, né, por motivos aí de não querer ficar mantendo a manutenção de uma piscina, às vezes barulho de motor e tudo mais, preferiu fazer do espaço uma utilização mais recorrente de design para o imóvel. Então, muita gente transformou em horta, jardins de inverno e fica bem legal, porque você fica com esse aspecto interno de design para dentro do imóvel. Esse aqui fez um negócio muito genial, né? O arquiteto foi muito feliz. Por quê? Trouxe um duto, o Adalareira, que eu mostrei para vocês, para cá para fazer uma churrasqueira na área gourmet. Então, liguei aqui, já o duto funcionando e você tem, sem dúvida nenhuma, um plus enorme, porque você tem a parte da churrasqueira e também aqui uma pia. Então, você traz uma varanda gourmet para o Monte Verde, que é um prédio, assim, um padrão muito alto, né? Um prédio super luxuoso na Anália Franco. Caminho para cá e tenho na varanda mais espaços, né? Então, tenho uma ambientação de paisagismo, tenho uma mesa, tenho aqui um ambiente bem aconchegante distribuído para a gente conseguir interagir durante, por exemplo, um churrasco, uma confraternização. E o que é interessante? Eu entro por aqui, eu vou sair na minha sala de TV, essa sala de TV aberta para o living, né? Então, fica bem interessante. Olha só que legal. A planta toda se conversa. Agora, um detalhe importante é esse espaço aqui, que é o espaço da sala de jantar, aqui a gente tem um aparador, ar-condicionado e olha como ele ficou amplo, bem minimalista, a gente tem uma mesa muito bonita, a iluminação já certinha, né? Com o lustre por cima da mesa, então a gente fica aqui com um ambiente muito legal e, novamente, vou pedir para o Marcos colocar alguns takes e vocês vão conseguir ver durante esses takes como o living inteiro, ele se comunica. Outro detalhe importante é a parte do living, é a entrada. A entrada do hall, totalmente privativa, você não vai ter nenhum vizinho, vai ter um hall enorme só para você. Então, eu acho que isso demonstra aí, né, como que o apartamento tem um padrão muito alto, muito refinado, inclusive essa porta está belíssima. Olha, sensacional todo esse design empregue aqui. Para cá a gente tem o lavabo, lavabo de um bom tamanho, aqui já muda um pouco a tonalidade, porque a gente tem já uns tons verdes, escuros, né? E nas minhas costas, os dormitórios, mas antes eu vou mostrar para vocês a cozinha, que também é muito belíssima. Chegando aqui na cozinha, a gente tem um espaço excelente, né, uma cozinha muito grande para combinar, né, com todo o tamanho do apartamento e também com toda a luxuosidade, toda a infraestrutura que o apartamento tem. O que é interessante aqui? A gente tem esse espaço entre copa e cozinha muito bem definido, a gente tem planejados de altíssima qualidade, e o que também é muito interessante? Uma área de serviço muito boa, como está em utilização eu não vou mostrar, mas lembrar também, a saída de serviço é só sua, já que você não divide nenhum vizinho de porta, né? Então, uma excelente cozinha, cozinha super espaçosa, para finalizar, mostrar toda essa parte social, vamos falar assim, do apartamento entre living, varanda e cozinha. A parte dos dormitórios, vou ficar devendo nesse vídeo para vocês, por uma questão de privacidade ali dentro, os dormitórios estão sendo utilizados, utilizados, então, se você quer conferir o apartamento inteiro, né, você quer conferir todos os detalhes, não esquece de entrar em contato com a gente, que a gente vai trazer vocês para conhecer. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, vai ficando por aqui, essa visita aqui nesse apartamento no condomínio Monte Verde, que está sensacional. Se você gostou do apartamento, não se esquece, todos os links estão aqui na descrição do vídeo, para você ver todas as fotos do anúncio, e também para entrar em contato com o nosso consultor, que vai trazer você para conhecer esse apartamento, lindíssimo, aqui no Miobo da Nália Franco. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho